Oi gente, eu vou começar a gravar hoje, num dia anterior do meu ex-versário, de comemorar o meu ex-versário dela, por quê? Porque hoje a gente tem uma festa, então a gente vai deixar pra amanhã, mas hoje realmente é o dia que ela faz dois meses. Então eu vou terminar de me arrumar e aí eu vou começar a gravar esses dois dias, tá bom? Boas coisas que eu queria assim, falar, só pra vocês relevar, é a minha unha, né, que tá toda comida, mas amanhã a manicure vai vir aqui. E esse defeito na minha boca, porque eu tô com um negocinho vermelho aqui, porque tá frio e a minha boca fica ressecada. Gente, olha a realidade, a Bela cagou na roupinha dela inteira, linda a roupinha, está toda cagada, eu vou limpar. Mas só pra mostrar a realidade pra vocês, eu vou ter que mudar de roupa. Pronto gente, trocadinha, bem lindinha, né, você fez cocô em tudo, Bela. A toquinha linda, e aqui tem um conjuntinho que é igual aqui, né, Belinha? Vamos? Gente, essa aqui é a bolsa da Bela. E aqui dentro eu tenho um monte de coisa, aqui só tem coisas pro peito, troca de roupa porque vocês viram o que aconteceu, né. Tem outro lacinho, aí aqui tem babinha, um lencinho, um trocador portátil, coliquídeos, as coisas pra trocar, soro, tem tudo nesse negócio aqui. E aqui ainda tem o negócio da orelha dela pra passar, algodão, minha cola de cílios, ficou tudo de cílios, um chiclete. Aqui eu tenho meu RG, a certidão dela e a minha querida cara. Gente, eu tive que gravar de novo, porque olha como ela tá. Ai, que bolinha de neve. É? Tá frio, né? Tá frio, né? Boa noite, fala tchau, até amanhã. Oi gente, eu não gravei no começo quando eu me arrumei porque eu tava super atrasada, mas eu gravei uns pedaços de como foi e eu vou mostrar pra vocês. E a Bela tá ali dormindo porque eu dei um banho nela e ela apagou. E eu só queria falar uma coisa sobre o bolo. Gente, por favor, se alguém quiser comprar o bolo, compra nesse lugar porque é muito bom. Oi gente, vem pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Na moral, isso daqui merece ser mostrado pro universo, porque é muito lindo. É um mini quarto e a mãe da minha amiga fez, gente. Eu só queria falar, agradecer em vídeo. Grande coisa, né? Mas eu só queria agradecer em dia que nada, de tão lindo que é. Então, gente, foi esse vídeo. Não tem muita coisa. Quase acordei. Eu tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo já e eu não gravei antes. Desculpa, só pra cima. É isso, gente. Ah, eu fiz a unha. A manicure veio aqui, né? Porque tava um desastre, vocês viram. Mas é isso, gente. Um beijo. Até os próximos vídeos. Se inscreve. Até os próximos vídeos.